Pessoal, a gente vai agora mudar de tema, um tema importante que é esse concurso unificado, concurso público nacional unificado. São, já são, 2,1 milhões de inscritos, e a novidade aí é que a comissão organizadora ampliou para 228 números de municípios, para 228 números de municípios que vão receber provas do certame. Para conversar sobre esse assunto e outros envolvendo o concurso público nacional unificado, eu chamo agora o Alexandre Retemal, que é coordenador geral de logística do concurso público nacional unificado. Alexandre, muito obrigado aqui pela presença, imagino aí a gente tem aí 30 dias para o concurso, imagino que a atenção de vocês não está fácil, porque não vai ser e não é já uma organização fácil. Queria que você detalhasse um pouco do que envolve essa organização, porque se a gente estava falando aqui com o Andrei Rodrigues, diretor-geral da Polícia Federal, sobre essa operação, para prender dois fugitivos, a gente também, de outra forma, com outro tema, também está aqui tratando de uma operação, que é essa grande operação desse concurso, afinal de contas, imagino também que tem aí sim fiscalização, cuidado com vazamento, enfim, não é uma tarefa fácil de vocês, muito obrigado aqui pela presença, queria detalhes de vocês da organização. É, para você ter uma ideia do que isso significa, a gente está aí estimando um contingente de 215 mil pessoas envolvidas na aplicação do concurso para esse total aí de 2.144.000 participantes. Aproximadamente 10% do total de participantes é o número de pessoas que precisa estar envolvido para aplicar o concurso. Então, isso envolve desde a própria Fundação Sesgran Rio, que é a aplicadora do concurso contratada, até todas as forças de segurança que vão estar atuando no dia da prova e também os servidores federais que vão estar atuando na fiscalização para que os participantes possam chegar lá e fazer o seu melhor. A gente tem como referência o Enem e a gente, partindo da experiência do Enem, a gente ampliou algumas camadas de segurança, então a gente está trabalhando, você citou aí a Polícia Federal, nós estamos trabalhando com a Polícia Federal, com a BIM na área de inteligência para impedir a atuação de organizações criminosas, fraudes. Nós estamos trabalhando com a Senasp, que é a Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça, em articulação com a Secretaria de Segurança Pública de todos os estados do Brasil, para garantir também a segurança nos locais de aplicação. A Polícia Rodoviária Federal e a Força Nacional estão atuando diretamente no transporte das provas, no armazenamento das provas, na segurança do armazenamento das provas. Então, nós estamos também inovando e coletando, vamos coletar digitais dos participantes, exames grafológicos, vamos fazer, estamos estabelecendo parcerias com o Ministério da Educação para conferir se os diplomas apresentados são verdadeiros. Então, tudo que está ao nosso alcance, em nível de segurança, para a gente garantir que o participante que vá fazer a prova, seja aquele mesmo que se inscreveu, impedir que haja qualquer tipo de fraude, nós estamos fazendo. E também trabalhando para que as provas tenham organização, para que as provas possam ser aplicadas com tranquilidade, nós estamos aí também trabalhando em parceria com os órgãos climáticos, mandamos ofício para todas as prefeituras, onde o concurso vai ser aplicado, para todos os estados, pedindo para não haver grandes eventos nesse dia, de modo que a cidade possa estar mais concentrada na aplicação do concurso. Então, realmente, mobilizar, aí são 2 milhões e 144 mil participantes, mais esse contingente que eu te falei de pessoas envolvidas na aplicação, a gente está imaginando aí em torno de 2 milhões e meio de pessoas mobilizadas, ou até mais, para um concurso, né? Então, é muita gente. O Brasil vai parar para o concurso público nacional unificado no dia 5 de maio. Pois é. Alexandre, me diga uma coisa, é a novidade de outro dia, são essa ampliação aí das cidades que vão ter provas, é isso? Esses 228 municípios, novos municípios. Por que vocês fizeram essa ação? Se viu que seria mais estratégico do ponto de vista de vocês, ou também é uma forma de fazer com que as pessoas fiquem mais nos municípios? Como é que funciona? Esses oito municípios, eles são todos do entorno do Distrito Federal. Quem conhece aqui o Distrito Federal sabe que em volta do Distrito Federal tem algumas cidades do estado de Goiás que orbitam, inclusive em termos econômicos, né? Toda a estrutura aqui do DF. E aí, muitas pessoas que residem nessas cidades se inscreveram para fazer as provas dentro do DF. O que a gente decidiu fazer? A gente decidiu trazer mais comodidade para esses participantes. Então, eles vão poder fazer a prova no município mesmo de sua residência. A gente está distribuindo esses participantes pelo CEP de residência. Então, por exemplo, quem mora aqui no entorno do DF, em Águas Lindas, de Goiás, vai poder fazer a prova mesmo. Não precisa entrar no DF para fazer a prova, entendeu? Nós adotamos soluções parecidas, por exemplo, em Santa Catarina, onde, para desconcentrar o contingente de participantes ali no Vale do Itajaí, na capital, a gente decidiu aplicar também em Brumenau. No Rio de Janeiro, a gente decidiu aplicar na região serrana, em Petrópolis. E em São Paulo, nós decidimos aplicar na Baixada Santista. Então, com isso, a gente traz mais comodidade para os participantes e também mais segurança, evitando que haja grandes deslocamentos e muita necessidade de mobilidade urbana. Aqui no DF, vai ser a maior aplicação de concursos da história. Nós vamos ter, no DF, em torno de 220 mil pessoas fazendo a prova. Se a gente somar aí com as pessoas que vão ter, vamos dizer, transportando essas pessoas, mais quem vai precisar, como a prova vai ser em dois turnos, pela manhã e a tarde, quem vai precisar estar trabalhando em restaurantes para alimentar essas pessoas, a gente imagina que nós vamos ter cerca de meio milhão de pessoas mobilizadas aqui no DF no dia 5 de maio para o concurso. Então, a gente precisa garantir que os participantes não enfrentem muito trânsito, não enfrentem qualquer dificuldade para chegar na prova, o que poderia os estressar e até prejudicar a sua participação. O que a gente quer é que todos os estudantes cheguem no dia da prova com tranquilidade e façam o seu melhor. A última questão aqui, quais são os próximos passos em relação a, por exemplo, vocês ampliaram agora o número de locais, de cidades. Eu queria saber, assim, quais os próximos, qual o cronograma em relação à confirmação de inscrição, vamos lá, confirmação de inscrição, local de prova, quando é que as pessoas vão ter informações sobre isso? No dia 25 de abril, os participantes vão receber, vão poder acessar, pelo sistema de inscrição, o cartão de confirmação onde constam os locais de prova, e aí, depois, no dia 5 de maio, é a aplicação. Eu sempre recomendo que os participantes, se for possível, na véspera, conheçam, já que eles já vão ter o cartão de confirmação, eles vão lá no local onde vão fazer a prova, conheçam o percurso, de modo a garantir que cheguem lá com mais tranquilidade. Então, essa é uma boa recomendação. Depois do dia 5 de maio, que é a aplicação, nós vamos, no dia 7 de maio, divulgar os gabaritos da prova, e, ao longo do mês de junho, nós vamos divulgar também, primeiro a gente vai divulgar os espelhos dos cartões de resposta, no dia 3 de junho, para todos os participantes, depois a gente divulga o resultado da prova objetiva, e o resultado preliminar da prova discursiva em 21 de junho, depois tem a fase recursal, e aí, em julho, nós vamos fazer também as bancas, de etoer identificação, para quem está concorrendo a cotas, também para confirmar a condição de necessidade especial, declarada pelas pessoas com necessidade especial, e a previsão é divulgar os resultados finais, em 31 de julho, para que em agosto, a partir de 5 de agosto, os participantes possam tomar posse, ou iniciar os cursos de formação, porque tem muitos cursos que precisam ter cursos de formação, alguns cursos, alguns cargos também, vão ter prova de titulação, e essa prova de titulação acontece ao longo do mês de julho, mas os resultados todos vão ser divulgados em 31 de julho, para que em agosto, todos já possam começar a tomar posse, ou iniciar o curso de formação. André, que é coordenador geral de logística, desse concurso público nacional unificado, tem aí uma missão, que não é uma missão fácil, agradeço a sua presença aqui, a sua entrevista aqui com a gente, forte abraço, a gente volta a se falar aí, ao longo desse mês aí, com as novidades em relação a esse concurso. Agradeço muito desde já, bom final de semana, boa sexta-feira para você. Bom final de todos aos telespectadores, o Ministério da Gestão e Inovação está à disposição para atender no que for possível sempre, tá? Um abraço a todos. Tudo bem. Um abraço a todos.